E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova versão do mod Loader, a versão 0.3.8, para vocês poderem estar testando aí no PC de vocês aí, então foi compartilhada pelo aqui Coex17, então temos aqui descrição aqui traduzida, vamos ver todos os direitos reservados, ele pediu ao autor para fazer uma nova versão disso, ele aproveitou isso e me deu a permissão para carregar essa nova versão do mod Loader, e o autor aqui é o Link 2012, Ramed, os autores aqui ó, dessa versão 3.8, então pode dizer, não é um oficial 100% do Link 2012, mas é uma versão aí que você pode estar testando né, se for oficial, melhor ainda, mas vamos compartilhar aqui ó, o que há de novo aqui, então terá corrigido alguns erros, desde a versão 3.7 que eu já compartilhei, agora você pode usar o 3.8 no GTA Vice City e GTA 3, terá o registro máximo de sobreposição de tamanho, desempenho impulsionado, agora você pode carregar mais de 10 mil mods, corrigido o acidente de jogo após 5 ou 10 minutos, acidente de jogo, se foi corrigido um bug que daria onde o jogo fecha após uns 5 ou 10 minutos, atualização automática fixa, módulos de atualização de jogos mais rápidos, terá agora suporte ao idioma espanhol né, é apenas uma é traduzido né, não realmente corrigido, é traduzido, adicionado uma língua croata, que é tradução também, e para mais informações leia por favor o leia-me, e por favor não repubique esse mod em outros sites, o nós reportaremos, então tá aqui também os fixos aqui em inglês, ok? E você pode estar testando aí uma versão bacana, eu já vou testar também para ver se vai funcionar de boa ou não, e é isso aí galera, mais uma novidade para melhorar o rendimento do seu GTA San Andreas, beleza então galera, então fui! Tchau! 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 Tchau!